E a gente volta a falar agora de eleição. É, domingão tá aí, meu amigo. Eleitores voltam às urnas para eleger presidente e governador neste domingo. É o segundo turno das eleições. Este domingo, os eleitores voltam às urnas em todo o país para decidir quem será o próximo presidente do Brasil, nesta que já é considerada a eleição mais polarizada da história da redemocratização brasileira. A disputa é entre o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. No primeiro turno, o candidato petista teve 48,4% dos votos válidos, contra 43,2% de Bolsonaro. Em Mato Grosso do Sul, além do candidato à presidência da República, os eleitores vão escolher ainda o candidato ao governo do Estado. A disputa de quem vai governar Mato Grosso do Sul é entre Renan Barbosa Contar, o capitão Contar, do PRTB, e Eduardo Corrêa Rídeo, do PSDB. Contar foi o mais votado no primeiro turno. Ele teve 26,71% dos votos válidos, contra 25,16% de Rídeo. Ambos os candidatos apoiam Bolsonaro para presidente e disputam o governo do Estado pela primeira vez. Em todo o Brasil, são mais de 156 milhões de brasileiros aptos a votar neste domingo. Em Mato Grosso do Sul, mais de 1,9 milhão de pessoas estão aptas a votar. E em Três Lagoas, são mais de 88 mil eleitores que podem comparecer às urnas neste domingo. Conheça agora o perfil dos candidatos que disputam o governo de Mato Grosso do Sul. Capitão Contar tem 39 anos, é natural de Campinas, São Paulo, e é oficial do Exército, eleito deputado estadual em 2018. Ele tem como candidato a vice o advogado campograndense Humberto Figueroa, do PRTB, de 55 anos. Contar cursou a escola preparatória de cadetes para o Exército e formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras. É pós-graduado pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Já Eduardo Hiddel tem 53 anos, é empresário e nasceu no Rio de Janeiro. Ele tem como vice José Carlos Barbosa, do PT, de 58 anos, advogado e deputado estadual eleito em 2018. Graduado em Ciências Biológicas, é mestre em zootecnia e especialista nas áreas de gestão empresarial e gestão estratégica. Em 1995, Hiddel assumiu a gestão da propriedade rural da família em Maracajú, onde em 1999 foi presidente do Sindicato Rural do Município. Depois se transformou em presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a Famaçu. E em seguida, foi diretor da Confederação Nacional da Agricultura. Em 2015, a convite do governador Reinaldo Zambuja, aceitou ser secretário de governo, depois secretário de infraestrutura. Agora vamos conhecer o perfil dos candidatos à presidência da República. Jair Bolsonaro foi eleito em outubro de 2018 presidente da República com 55,13% dos votos válidos. Sua carreira política começou em 1988, quando concorreu à Câmara Municipal do Rio de Janeiro e conseguiu uma vaga no legislativo da cidade. Em 1990, dois anos depois de eleito, conquistou o primeiro dos sete mandatos consecutivos no cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro. Em 2014, foi o mais votado no Rio de Janeiro na disputa pela Câmara Federal, com 464 mil votos, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral. Em seus mandatos parlamentares, destacou-se especialmente pela defesa dos direitos dos militares ativos, inativos e pensionistas. O PT lançou Lula para a disputa da presidência da República em 1989, após 29 anos sem eleição direta para o cargo. Perdeu a disputa no segundo turno por pequena diferença de votos, mas dois anos depois, liderou uma mobilização nacional contra a corrupção, que acabou no impeachment do presidente Fernando Collor de Melo. Em 1994 e 1998, Lula voltou-se a candidatar à presidência da República e foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso. Em 27 de outubro de 2002, aos 57 anos, com quase 53 milhões de votos, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República. Em 2006, Lula novamente, na companhia do vice José Alencar, foi reeleito presidente da República, com mais de 58 milhões de votos.